Música Barcelona e Chelsea chegando A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem, quero ver E tá na caixinha, rasteira no canto Pegou o goleiro, se esticou a todo E ele defendeu a cobrança, se posicionou muito bem para pegar o pênalti Cobrança indefensável, é gol Errou, tentou a paradinha e se deu mal Essa paradinha foi de indecisão, Thiagão, faltou segurança para ele Ah, o goleiro estava esperto na paradinha, foi bem agora E o gol E a paradinha não adiantou nada, pegou o goleirão Uma boa chance de ser o herói, precisa converter a cobrança Pegou na trave Se essa bola não entrar, terminou o jogo Defendeu Acabou O goleiro é o herói do jogo É a hora da consagração, Thiago Foi muito bem na bola e fez uma defesa sensacional Não, 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 não Igual